É tão feliz que a casa é linda Mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão Ovelhinha, mexa a mão E o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé Ovelhinha, bate o pé E o pastor vai te encontrar Pode ser cem, pode ser uma Para o pastor, toda ovelhinha tem valor Pode ser cem, pode ser uma Para o pastor, toda ovelhinha tem valor Mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão Ovelhinha, mexa a mão Que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé Ovelhinha, bate o pé Que o pastor vai te encontrar Mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão Ovelhinha, mexa a mão Que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé Bate o pé, ovelhinha, bate o pé Que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, mexa a mão Boa! Amém! Amém!